Olá pessoal, tudo bem? É a Ilha do Van Hacker aqui, a empresa que ajuda a profissional brasileiro a conectar com o mercado de tecnologia canadense. E hoje eu estou aqui junto com o Sergio, que é um Van Hacker que conseguiu um emprego como game developer no Hugo Games, em Vancouver. Ele está chegando lá em breve, então vamos conversar com ele. Tudo bem, Sergio? Tudo bom, Ilha. Boa noite. Boa noite, pessoal do Van Hacker. Boa noite. Então, conta um pouco mais sobre você e para todo mundo. Qual é o seu background profissional? Ok, meu nome é Sergio. Eu formei em desenvolvimento de jogos digitais em 2009, aqui no Brasil e em Belo Horizonte mais especificamente. Desde que eu me formei, eu sempre trabalhei no mesmo escritório, que era focado em realidade virtual. E isso foi até 2015. Em 2015 eu comecei meu mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, em ciência da computação. E eu estou lá até agora, então eu vou defender no final do ano. Legal, então... Em paralelo, eu trabalhei também como desenvolvedor de jogos. Outras com jogos sozinhos, outras com equipes. Já participei também de game jams e também de um concurso do Sebrae de Jogos, onde a gente, eu e minha equipe, a gente foi um dos vencedores. Uau, uau. Então, realmente não é pouca coisa. Parabéns, Sergio. Obrigado. Legal. Então, me conta, quando começou essa ideia de, talvez, entrar no mercado canadense? Como isso surgiu? Qual foi o processo para você? É, como eu disse, eu sou formado em jogos e eu sempre quis trabalhar na indústria de jogos. Infelizmente, aqui no Brasil, a indústria está crescendo agora, mas quando eu formei em 2009, ela era, tipo, mínima. Tanto que eu fui para a área de realidade virtual e eu estive em Toronto, em 2014, fiquei abismado com a qualidade de vida aí. E, ao mesmo tempo, eu descobri que o Canadá é uma das grandes indústrias de jogos do mundo. E, aí, desde que eu voltei em 2014, eu fui em 2014, em julho de 2014, eu voltei e comecei a pesquisar sobre como emigrar para aí e a informação de mercado de trabalho. E eu vi que deu um match, tanto na questão de lugar para eu morar, como para trabalhar. Então, desde 2014, eu venho pesquisando sobre isso. E, quando foi no começo desse ano, eu recebi um e-mail de uma agência de intercâmbio daqui de Belo Horizonte, oferecendo um visto de trabalho, de um ano, um visto de trabalho aberto de um ano, vinculado a um curso de inglês. E eu me apliquei para esse programa. Legal, legal. Aí, a partir desse programa, eu segui um conselho seu, né, que falou, comece a aplicar para as vagas. E, quando eu estava tirando esse visto, eu comecei a aplicar para algumas vagas que eu vi, que eu achei no Indite.ca. E aconteceu que uma dessas fizeram um follow-up comigo. E eu fui fazendo a entrevista, os passos das entrevistas, até que eu consegui a vaga de emprego. E, para minha surpresa, quando veio a proposta, não era vinculada a esse visto de trabalho que eu tinha. Eles iam dar o sponsor para mim, para eu fazer o processo todo por eles. No momento, já foi feito o pedido de Elamay. A gente está agora no aguardo do... se vai ser aprovado ou não. Muito legal, muito legal. Então, quando você está pensando, você vai para o Canadá, você vai esperar até o final do ano, para ter fim do mestrado? Não, então. Em paralelo da saída do Elamay, o meu visto temporário que eu fiz pelo programa saiu. Eu mandei o meu passaporte segunda-feira para o consulado. Chegando o meu visto, eu já conversei com a empresa, eu vou com esse visto temporário de um ano. Chegando aí, o Elamay sendo aprovado, eles falaram que a gente aplica para outro visto de trabalho, que vai ser um visto de trabalho fechado, vinculado à empresa. E, mais para frente, quando eu passar o tempo do probation, que é três meses, eles vão dar o sponsor para eu fazer o meu PR. Uau, muito legal. Então, você já está chegando com o visto, com o emprego, tudo. Parabéns. E aí, eu estou planejando de chegar em Vancouver na segunda semana de outubro. Ah, muito legal, muito legal. Logo antes do Van Hackathon, muito bom. É, e aí, em questão do mestrado, eu continuo daí. Eu volto só em dezembro, janeiro, para fazer a defesa. A empresa já tem que falar que não tem problema. Perfeito, ótimo, ótimo. Então, me conta um pouco mais sobre a sua experiência com o Van Hackathon. Quando você achou a gente, como foi a sua experiência com a gente? Acho que o primeiro contato que eu tive foi um colega meu, me passou um vídeo seu, logo no comecinho, em 2014, quando vocês começaram. Ele falou, talvez seja interessante para você. Naquela época, como eu tinha acabado de vir de Toronto, eu estava focando em Toronto. Aí eu falei, ah, eu acho que é muito interessante para mim, e não porque é focado em Vancouver e tal. Deixei para essa oportunidade. Aí, quando apareceu essa oportunidade do visto de trabalho, que era ou para Toronto ou para Vancouver, aí eu lembrei da Van Hack, falei, não, talvez seja uma boa oportunidade de conhecer. E aí eu fui atrás do trabalho da Van Hack. E eu vi como estava ajudando o pessoal a conseguir emprego e tal. E isso foi, acho que por volta de março, fevereiro, que estava para acontecer o primeiro Van Hackathon. Aí eu peguei, participei do Van Hackathon, vi os vídeos quando eu me tornei membro pro lá. E foi essencial para, eu diria que foi essencial para conseguir essa hora de emprego. Tanto para dar uma bombada no perfil de LinkedIn, como se importar nas entrevistas. Foi essencial. E também teve a sua dica lá, aplica, sai aplicando. Porque o não você já tem, né? Sim. O máximo que vai acontecer é eles não responderem o e-mail. Mas se alguma vez, aconteça o que aconteceu. Sim. Você faz o contato, você faz a entrevista. É, e sua vida muda por sempre. Ou seja. Sim. Muito legal, muito legal. Acho que tem que reenforçar isso, porque eu vejo muitas pessoas conversando comigo, falando que é impossível, que é tão difícil, que não sei o que. E isso sempre, eu sempre falo para eles, só tem que ter um sim. Só tem que ter um sim. E você vai mudar tudo. Claro que não é uma coisa fácil, não vou ficar aqui falando isso, mas acho que é importante. Acontece. É, acontece e se você desiste, não vai acontecer, com certeza. Com certeza. Sim. E aplicar é de graça? Você usa só a internet? Sim, sim. A internet não tem fronteira hoje em dia, né? É. Outra coisa, o Canadá precisa, sabe? É. Eles não estão fazendo um favor para você. Na verdade, meio que você que está fazendo um favor para eles, porque eles precisam de mão de obra. Isso é um ótimo ponto, porque não sei se as pessoas sabem, que vai ter uma falta de mão de obra de mais de 180 mil pessoas nos próximos 3, 4 anos, de 2020. Pessoas relacionadas com você, Senior Developer em Jogos, se alguém tem um perfil parecido com o Sérgio, qualquer Developer Senior, na verdade, Designer Senior, está em falta. Então, acho que vale a pena para você aplicar. Sim. Quando você entra em uma vaga na empresa, você vai, você vai, para eles ganharem dinheiro. Então, você está ajudando, criando um produto que eles vão poder vender, ou de equipe. Então, você falou exatamente isso, certo? Você que está fazendo um favor, e precisa de talento. Então, acho que é 100% de verdade. Acho que esse é um mindset também que a pessoa tem que ter, né? Porque você está entrando nessa vaga, isso ajuda, não fica tão nervoso, porque a pessoa está precisando de um Developer igual a você para criar o produto. Então, não fica pensando que você está incomodando alguém. É. Na verdade, eles precisam mais de você do que você precisa deles. Porque, é, a empresa só existe por causa dos funcionários, para desenvolver o produto. Sem o produto, eles não têm como manter a empresa. e é isso. Sim, fantástico. É legal. E, então, talvez você tenha uma outra dica aplicada para muitas empresas, mas talvez uma coisa que aconteceu que você não estava esperando, podia, talvez, terminar com isso. Ah, ok. Eu diria que uma coisa interessante, leia um livro Cracking the Code Interview, porque parece que o recrutador também leu, porque na entrevista aconteceu bastante coisa do livro. Eu acho que isso ajudou bastante, junto com a minha experiência, ajudou bastante a me comportar, porque a entrevista é diferente do Brasil, do que o mercado brasileiro está esperando. E o livro ajudou bastante a saber o que esperar do outro lado, quando eu fui fazer a entrevista. Sim, sim, concordo. Essa é uma ótima dica, e, sim, todo mundo dá uma olhada nesse livro. Você não é a primeira pessoa que me falou que isso ajudou bastante, então, ótimo. Obrigado, Sérgio. Eu sei que eu agradeço. Sim, então, aproveita seus últimos dias em BH, que há dois meses mais você está em Vancouver. Isso. Sim, e se alguém está querendo trabalhar com game developer, eu vi que Hugo Games está convidando bastante pessoas. Isso, está mesmo. Então, o Ingrid vai receber o Ingrid. O Ingrid é outra dica boa, é um bom site de empregos. Sim. Você cadastra lá e diariamente você recebe posições que foram colocadas lá. Sim, concordo demais. Ingrid e também o VanHack tem vagas lá. Sim, mais diferentes. Apesar que é mais ou menos novo as vagas. Eu acho que começou em julho. Sim, sim, a gente acabou de lançar. Então, para quem está assistindo talvez não saiba, a gente tem vagas agora no VanHack que são abertas para fazer o sponsor. Então, a gente conversa com a empresa se ela está ok para contentar a pessoa de fora, a gente coloca a vaga no VanHack e depois a gente filtra as melhores aplicações e manda para a empresa. É muito bom. É um meio de campo melhor, até porque você pode, é uma coisa mais pessoal. Porque você conhece quem passou a vaga e você conhece os VanHackers e tem uma indicação que eu acho que até facilita. Sim, sim. essa ligação direta. É isso mesmo, a gente está até buscando os melhores. Então, aplica lá no VanHack e crie seu perfil. Obrigado, Sérgio, mais uma vez. Foi um grande prazer conversar. E se você curtiu esse vídeo, por favor, dá um like, um share, um subscribe no YouTube. E o VanHackathon está chegando no dia 21 até 23 de outubro. vão ter empresas como Hootsuite, Shopify e muitas outras que estão contatando pessoas fora do Canadá. Então, dá uma participada lá, seja membro do VanHack Pro, VanHack Premium ou VanHack English que é o nosso novo curso de inglês. Entra lá no VanHack.com para toda a informação. Ótimo. Então, obrigado, Sérgio. Eu que agradeço. E vamos em Vancouver. Falamos sim. Até mais. Até. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.